E aí, pessoal, beleza? Bom, gente, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra vocês me ajudar se inscrevendo no canal, tá? É importante pro crescimento do canal. Peço a você também, gente, que já deixa aquele like pra fortalecer o vídeo, tá? Peço a você também que se for interessante, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos e familiares, tá bom? Bom, gente, fiquem agora com o conteúdo do vídeo, tá? Eu espero que vocês gostem, tá? E é isso aí. E aí, pessoal, beleza? Bom, gente, o vídeo que eu trago hoje aqui é pra fazer demonstração sobre jogos, tá? O joguinho que eu tô trazendo hoje aqui é um joguinho que ele é grátis, tá? Ele tá disponível no Play Store. Ele é totalmente gratuito, tá? O joguinho, depois que você baixar e instalar ele, a interface dele é essa aí, tá? Ele informa algumas coisinhas aqui, tá? Algumas informações aqui, onde você pode clicar em aceitar o recusável. O joguinho aqui eu nunca baixei, tá, gente? Então aqui, ó, vou pular a introdução dele. É um joguinho voltado pro público feminino aí, tá, gente? Pelo visto aqui. Vamos aguardar, então, pra ver como é que ele funciona aqui. Vamos aguardar, então, pra ver como é que ele funciona aqui. Vamos aguardar, então, pra ver como é que ele funciona aqui. Vamos aguardar, então. Vamos aguardar, então, pra ver como é que ele funciona aqui. Vamos aguardar, então, pra ver como é que ele funciona aqui. Ar Amém. 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 Bom, o joguinho é esse aí já, já deu pra perceber como é que funciona, né? Essa menina aí, essa caixa, ela atende a loja inteira com essas clientes aí. E ela, e ela fica atendendo e limpando a loja, né? Pelo visto aí, né? Bom, pra quem gostar de joguinho é só baixar que ele tá disponível no Play Store, tá bom? É isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Obrigado.